Vamos então começar agora com o bairro São Sebastião E nada melhor do que começar com música e música da boa Vamos receber o cantor Vaz Aplaudir, vamos aplaudir lá Obrigado É, dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui Agradecer mais uma vez a galera pelo convite Vou fazer aqui uma canção do Pink Floyd Não sei se a galera conhece Mas gostaria que o jurado prestasse bem atenção na canção Ela se chama Wish You Were Here Aplaudir, vamos lá So, so, so a gente can't tell Heaven from hell We're disguised for pain We can't tell a green field Very close to hell Smiles from a hero Do you think you can do That you've been trained You're here on the dust Right after the streets Right after the cold breeze To comfort you for change That you exchange I'm walking on board in the war In a hero's in a cage I wish, I wish you were here We know two men can't give it She's born year after year Over on in the sand don't have I had to find St. 13 She's here We know two men can't give it Obrigado. Primeira atração aqui do desfile do bairro São Sebastião. Se inscreva no canal. 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 Os dois garotos estão trajando Marca Jovem. Esse é o bairro São Sebastião fazendo seu show. Essa é o bairro São Sebastião. O desfile do desfile com as lindas modelos. E o bairro São Sebastião. Essa é o bairro São Sebastião. O desfile do desfile muito bem bolado. poder narrar com o desfile do desfile do desfile do desfile do desfile do desfile do desfile. O bairro São Sebastião. O bairro São Sebastião. O bairro São Sebastião. O bairro São Sebastião. Essa é o bairro São Sebastião. 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 Atualidade do Bolero, vamos ver agora no palco, pessoal do bairro São Sebastião apresentando agora o Bolero, uma dança sensual maravilhosa. Música A marca jovem, né, que se localiza ali no bairro Passagem das Pedras. Organizadores do bairro São Sebastião, Lucileide, Astrogildo, Denise, Moreno e Richelli. Música Hoje a nossa Flaviana fotografando tudo aí, amanhã as fotos estarão no Orkut, na página do programa Doreen Carvalho, perfil 2. Muito bem, o casal aí apresentou, portanto, o Bolero e agora vem uma outra atração com a coreografia dos anos 70. Vamos receber aí mais uma turma do bairro São Sebastião. Música 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 Muito bem, coreografia dos anos 70, aí com a turma do...